Fala galera do Tático e Dática, aqui é o Jô e hoje estamos aqui para falar sobre a estreia do Cruzeiro na Série B 2022. O Cruzeiro foi até na Bahia, voltou com a derrota na bagagem e vamos aqui estar explicando alguns detalhes que levou a esse resultado da partida. Desde já, deixo vocês o convite para estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho. O Jô começou essa partida com Pedro Castro, com o Wagninho e com o Vitor Lec, ele não estava contando com o João Paulo e o Vitor Roque só pôde jogar alguns minutos finais da partida, está com desgaste. Então ele entrou com dois pontos de origem, dois pontos que busca a profundidade e o jogo não foi um jogo que proporcionou um bom jogo para esse tipo de pontos, já que o time do Bahia era um time que defendia muito bem e não dava espaço, às vezes, para os jogadores saírem em velocidade pelas pontas. O Cruzeiro tinha facilidade na saída de bola, porque a linha de marcação do Bahia começava mais em bloco médio, dificilmente era em bloco alto, e o Cruzeiro conseguia levar essa bola e, às vezes, construir pelas pontas, geralmente fazendo cruzamentos, principalmente pela ponta direita, mas a defesa do Bahia ganhava todas, já que tem dois zagueiros muito altos. Mesmo tendo a posse de bola, às vezes, muita opção de passe, os jogadores escolhiam um chute a longa distância, em vez de trabalhar essa bola para estar envolvendo a defesa do adversário. Aqui podemos ver o Edu, com várias opções de passe, e ele escolhe um chute bem despretensioso, por sinal. Isso aconteceu várias vezes, igual aqui, por exemplo, com o Canezinho, podendo dar alguns passos para infiltração, tanto para o Edu, tanto pelo ponta, e ele prefere também dar um chute de longe. Quando o Cruzeiro perdia a bola, tentava fazer que ele perde pressão, mas o Bahia conseguia tirar essa bola da zona de pressão e levava essa bola em contra-ataques, que levava perigo, porque na defesa do Cruzeiro sempre tinha espaço para o jogador estar conduzindo a bola em velocidade. No primeiro tempo, a se lamentar, teve duas finalizações que poderiam ser gol. O Vagninho perde essa chance logo depois de uma bola recuperada na pressão alta. E o Pedro Castro dá uma chapada na bola, bate bonito na bola, mas a bola pega na trave. A gente podia ver que o Cruzeiro marcava com uma linha de quatro, como sempre, e dessa vez, os pontas, o Vagninho e o Vitor Roque, participavam mais ali na marcação. Aqui a gente vê o destaque do Vagninho tentando ajudar ali na pressão na bola. E do outro lado, o Vitor Roque. E a gente percebe que quando teve a troca do Vitor Roque e do Daniel, esses pontas não mais voltavam sempre para marcar, igual eram as outras partidas. A marcação ficava mais por conta do Willian Oliveira, do Canezinho e do Pedro Castro. E coincidentemente, depois que entrou esses dois jogadores, não que seja culpa deles, mas o Bahia achou duas bolas no contra-ataque, onde fez os dois gols. No primeiro, há uma ligação direta do Broque. O Broque tenta achar o Edu na frente. O time não estava preparado ali para disputar a segunda bola. O Edu erra o passe de cabeça, entregando para o adversário. O adversário consegue carregar essa bola no meio, que ele tinha bastante espaço para levar. Coloca a bola no ponta, o ponta leva a bola na amplitude, até cruzar na área no segundo pau. E o jogador no segundo pau faz o gol. Aqui tem vários erros que a gente pode destacar, igual, por exemplo, o lateral esquerdo para de correr. A bola passa ali entre as pernas do Pedro Castro dentro da área. Mas o principal aqui, eu acho que teve de erro. O Cruzeiro forçou ali uma jogada por cima no ataque, entregando a bola para o adversário de forma fácil e fazendo o time ter que marcar correndo para trás. A gente sabe que é bem complicado. O segundo gol foi a mesma coisa. O Canezinho tenta um passe. Ele erra o passe, entregando a bola no pé do adversário. O adversário aciona o ponta. O ponta põe a bola para correr novamente e consegue se livrar até fácil do Romulo ali, com um drible longo. Finaliza ali da entrada da área e o Rafael também aceita. Foi mesmo sendo um chute cruzado e bem no canto. Acredito que um passo ali para o lado, o Rafael conseguia estar pegando essa bola. Resolver tanta saída e velocidade do Bahia, muita saída e contra-ataque. O Pesolano colocou o Willian como o terceiro zagueiro. O Wagner já tinha entrado no lugar do Oliveira. Então o time ficou com uma linha de três ali, o que suprimiu por um bom tempo os contra-ataques. Conseguia se recompor melhor. Só no finalzinho que teve uma bola que escapuliu nas costas do Wagner. E o Wagner acabou sendo expulso. Um detalhe também que chama a minha atenção e não me agrada muito é que, de novo, o Pesolano usa o Adriano como um jogador mais avançado. O Adriano entra para ser um segundo ou um terceiro jogador de meio. E isso claramente atrapalha o jogo do Adriano. O Adriano, se ele não for o primeiro volante, ficar ali na sobra, ele realmente não consegue agregar no jogo. Uma noite muito infeliz do Cruzeiro e também uma noite muito feliz do Gordiola, do técnico do Bahia. Porque o técnico do Bahia soube arrumar um time para esperar o Cruzeiro e explorar os contra-ataques para estar aproveitando da linha alta do Cruzeiro. E o Cruzeiro também não conseguiu estar fazendo o uso da posse de bola. Era um time que estava afobado, sempre tentava um chute quando tinha que trabalhar essa bola e tentava passos de primeira e acabava errando. E a cada erro do Cruzeiro ali era um contra-ataque muito perigoso do time do Bahia. O Cruzeiro também não conseguiu encaixar a marcação alta. E a gente sabe que quando o time tenta fazer a marcação alta e não consegue encaixar ela, muito para o mérito também do Bahia, que soube alargar o campo ali, soube ter jogadores que saíssem dessa pressão, isso acaba com o time que tenta fazer essa pressão. Se não consegue roubar a bola, ele sofre com a sua defesa, tem que correr para trás. É questões para o pessoal não trabalhar, porque se o time vai marcar alto e não consegue roubar essa bola, tem que ter alguma estrutura na defesa para poder estar recuperando a bola melhor. Bom, galera, para a gente ficar até aqui, deixa os comentários aí, se acredita que o Pesolano já vai resolver essas pendências para a próxima partida contra o Grusk. E muito obrigado!